Caralho, puta que pariu, alemão ficou até com inveja depois de escutar essa DNA do Youtube, o medo de perder é a cor Pima bilionária, só soltado, preparado, com a cintura maquinada e postura de sério Tropa do operário, a faixa preta do 2F, não montou, foi um quadrado, secou o império Porque quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Não acredito que você quer guerra, logo N, PM do Youtube O cara que mais explora música na internet Já que tu declarou, viado, é guerra Pima bilionária, só soltado, preparado, com a cintura maquinada e postura de sério Tropa do operário, a faixa preta do 2F, não montou, foi um quadrado, secou o império Porque quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Quando os fogos estalam, a bala vai comer do jeitão que o chefe gosta De Glock rajada, mochila granada, só veja alemão voltando de costa Pima bilionária, pima bilionária, Irlandia, 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 Irlandia Eita vagabundo!